Estamos no ar com mais um Pode Proziar, vamos falar sobre saúde, vamos fazer alerta, vamos falar, adivinha do que? Dengue, as consequências da dengue no nosso organismo. Quem tá aqui comigo hoje é a doutora Ana Maria Moura, que é médica neurocirurgiã e vai falar das consequências que a dengue pode provocar no nosso organismo, no nosso cérebro, na nossa parte neurológica como um todo, né doutora? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente acha que a dengue, o perigo é só enquanto a gente tá enfrentando aquele período ali da doença e do vírus, mas não, vai muito além disso, né? Vai muito além, por isso que é importante o diagnóstico precoce, né, do quando a pessoa entender que sentir dor não é normal, mal-estar não é normal, ir atrás de um profissional de saúde pra ser diagnosticado. Vamos começar fazendo alerta pras pessoas que quando estão com dengue ou quando não sabem, por exemplo, que estão com dengue, às vezes elas não dão tanta importância pra doença, acham que é uma virose ou acham que podem se automedicar e aí a doença pode piorar e isso traz uma consequência muito grande. Isso, isso, e se automedicar, né, extremamente, porque aí pode vir também efeitos colaterais da medicação e ainda dificultar mais ainda o diagnóstico, né, e a perda, né, eventualmente o vírus, ele não fica só no sangue, né, quando ele vai pro sangue ele tem essas manifestações maiores, então, dessa febre alta, desse cansaço, como se um trator passou por cima da pessoa, mas o vírus pode ir diretamente pro sistema nervoso central e se esse vômito, por exemplo, ser um sinal de uma hipertensão intracraniana e a pessoa continuar em casa, né, se automedicando e não for logo pro hospital, pode ter consequências graves, né, no caso poderia ser uma hipertensão intracraniana por conta da irritação da meningia, até uma meningite, né, uma encefalite e... E tudo isso pode ser provocado pelo vírus da dengue? Tudo isso pode ser provocado pelo vírus da dengue. Então, nunca subestimar a doença. Não pode subestimar, não. E isso a gente tá se falando, tá falando do vírus em si, né, Mas também ainda tem a dengue, que pode ser a hemorrágica, né, e aí causar sangramento no sistema nervoso central, que aí pontualmente vai ter que ver se esse sangramento vai ser cirúrgico, se não, os cuidados a serem tomados pra evitar as sequelas. A gente tava trocando uma ideia aqui um pouco antes de começar a entrevista e ela me disse algumas das consequências da dengue, né, por exemplo, gente, Guilherme Barré, você que está nos acompanhando agora sabe o que é Guilherme Barré? Doutora, explica pra gente. Pois é, Guilherme Barré, essa fraqueza muscular que ele pode intervir é autoimune, né, então o corpo não vai reconhecer como corpo estranha a proteína do vírus e vai começar o alto ataque e nisso, principalmente a parte muscular vai ser muito afetada. Então a musculatura já, imagina, nosso corpo, né, o tanto de músculo que nós temos, então já pra caminhar já vai ter dificuldade e eventualmente no futuro podendo até complicar com a fraqueza, não conseguir respirar, né, aumentar a caixa torácica, fazer esse movimento, o coração também, músculo, né. Aumenta o risco de AVC também, a dengue, doutora? A dengue é morrágica, então por isso que nós pedimos pra não ingerir nenhum anticoagulante, A.S. Comercialmente falando que é o que todo mundo conhece, né, doutora? É, e os anti-inflamatórios, que então tendem a fazer com que possa proporcionar um sangramento e esse sangramento ocorrendo em determinadas áreas do cérebro vai manifestar, né, com sintomas a pessoa não andando, a pessoa tendo um tremor, a pessoa, né, tendo uma dificuldade na memória. Doutora, existe um remédio que é muito comum pra dor de cabeça que é o paracetamol, que muita gente usa também, né, no dia a dia, tá com dor de cabeça, tem gente tomando de pirona, tem gente que vai pro paracetamol, o paracetamol em casos de dengue também não pode ser tomado. Isso, porque o metabolismo do paracetamol ele é mais hepático, ele é hepático e não renal. E como a dengue, a hemorrágica é um comprometimento, né, do fígado, então pode ocasionar complicações. A senhora já atendeu casos, assim, de pacientes que agravaram por causa de dengue e chegaram a estágios como esse que a gente tá citando? Tive, tive um que complicou grave por conta do vômito, né, então, mas ele não respondia, né, não respondia e chegou já com uma suspeita importante de ser até uma outra doença e não a dengue e ele não respondia ao antiemético comum que a gente faz para a náusea e de repente foi introduzida outra medicação e esse paciente melhorou em 24 horas. Então, era já o vírus no sistema nervoso central, então já era essa encefalite que estava provocando esse mal-estar no paciente. E aí, por isso a importância, né, doutora, da pessoa que às vezes tá com dor no corpo, tá com vômito, tá com diarreia, são alguns os sintomas de dengue, são vários os sintomas, né, às vezes nem aparece tanta pintinha que no geral aparece mais no fim, não é, doutora? Mais do meio pro fim, né? Que aparece. E aí a pessoa fala, ah, não, é uma virose, ou então é dengue, mas eu vou cuidando em casa. Você pode até ser atendido por um profissional e voltar para casa, desde que esse profissional te autorize a isso, porque ele vai ter feito a sua avaliação. Porque se for agravando, né, esse vômito, que muitas vezes a gente acha que é simples, ou a diarreia que a gente acha que é simples, pode ser muito grave, pode ser muito sério. Isso. É, então, sempre procurar o profissional de saúde para ele, né, investigar dentro do que está acontecendo, por exemplo, nesse momento, tem também o surto de outras viroses, como o rotavírus, né, que pode causar também esse mal-estar, então a pessoa não se autodiagnosticar, né, e procurar profissional de saúde uma vez que ele for diagnosticado, aí sim, né, seguir o que o profissional de saúde está recomendando para não ter as sequelas que pode deixar e serem graves. Agora, doutora, é uma outra questão que você tinha citado aqui para a gente, questão de, às vezes, esquecimentos e tudo. A dengue, depois de passar esse período, né, do vírus ali no organismo, essa questão pode ficar ainda, às vezes, uma perda de memória, talvez um enfraquecimento do organismo no geral, tem que ser vigiado isso depois a médio e longo prazo? As doenças virais, elas podem se manifestar, cada vez mais a gente vem vendo isso com complicações neurológicas, né, E o Guillain-Barré, por exemplo, não se manifesta durante a doença, ele vai vir depois, porque o corpo já ficou enfraquecido, né, aí continua lá o alto ataque, mas não vai ser percebido logo no início e depois, quando já estiver complicado, né, vai ser logo depois do episódio, meses depois ou ano, e aí pode manifestar com complicações. Então, é bom sempre fazer exames, fazer um acompanhamento até um certo período depois? Na realidade, se a pessoa tiver um sintoma, ela sempre vai manifestar com algo. Manifestou, precisa de procurar o atendimento médico, porque pega no início, né, assim, ela vai ter a dengue, ela vai melhorar, mas por que ficar indo no hospital, fazendo exame, se não está sintomático, né? Então, logo quando os sintomas iniciarem, vai, vai ser diagnosticado corretamente, vai ter o tratamento correto e vai melhorar. E a gente está vivendo um momento difícil de surto de dengue, né, no país inteiro, nós já temos mais de 20 mil casos confirmados aqui no estado de Goiás, inclusive em crianças, em criança mais delicada. Os extremos são muito delicados, né, criança e idoso pode complicar, e o sistema imune está em formação, né? Então, se a gente pega um sistema imune em formação como antes dos 4 anos de idade, então aí pode complicar mais ainda complicações neurológicas. Ok, doutora. Obrigada pelos nossos esclarecimentos aqui, né? Eu acho que é sempre importante a gente trazer esse alerta. A gente tem falado muito, né, dos casos de dengue, de que a gente precisa limpar o quintal, de que a gente precisa prevenir, de que a gente precisa usar o repelente. É uma boa saída, por exemplo, né? Os médicos, pelo contrário, ao invés de abominarem o repelente, eles estimulam o uso também, né? Definitivamente estimulamos. Não é um risco para o organismo, para a saúde, até mesmo nas crianças. Não, não. Tem que se usar, né? Menor de 4 anos, bebê, por exemplo, né? Obviamente não. Então, a gente não pode usar repelente em bebê menores de 1 ano de idade. Mas evitar também com a roupa longa, com mangas longas, né? Sim, sim. É sempre muito importante, né? Porque, no caso das crianças, você usar o repelente próprio para a criança, né, gente? O que não dá realmente é para a gente enfrentar esses surtos e correr o risco da doença. Porque a doença, ela pode vir, no caso mais grave, pode vir o sorotipo 2, que tem atingido muitas crianças, ou 3. E pode ser fatal. Então, vamos evitar sempre. Doutora Ana Maria Moura, obrigada pelo nosso bate-papo aqui e pelos esclarecimentos aqui com a gente. Eu quem agradeço enormemente. Obrigada. Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje. Obrigada. E aí E aí Tchau, tchau.